A semente plantada junto ao sonho germinou e se multiplicou. Uma realidade que vivenciamos ao lado do protagonista, o agricultor. Diante de toda sua luta e suor, juntos construímos o futuro. A Lavoro Agro, a primeira distribuidora de insumos agrícolas da América Latina, com ações listadas na Nasdaq, destaca sua presença tanto no Brasil quanto na América Latina. Nossa dedicação tem como lema estar ao lado do agricultor, sempre cultivando uma relação de confiança. Entregamos resultados com as ferramentas necessárias para o homem e a mulher do campo, porque acreditamos na importância de ser atual e seguro para quem planta o futuro do país. Nossa disciplina e dedicação nos coloca um passo à frente do mercado, trazendo as mais recentes atualizações e garantindo a segurança do seu investimento. Estamos sempre presentes com a garantia de suporte no dia a dia de quem busca rentabilidade. Por isso, o Compra e Lavoro é e sempre será a sua ferramenta de compra online, proporcionando atendimento e eficácia para todas as suas compras de insumos agrícolas, potencializando os resultados na sua lavoura. Com um simples clique, estaremos ao seu lado, oferecendo suporte e a garantia de acessar em tempo real o melhor e mais amplo portfólio do mercado.